Já de volta aqui com o programa Bem Assim, gente, olha só, se pra você acessórios, utilizar acessórios é como uma parte de roupa, ou seja, tão essencial quanto uma camiseta, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube porque hoje a gente vai falar sobre acessórios, um acessório que é meio que novidade, mas nem é tão novidade assim, porque eu desculpei com a minha idade, né? Mas me recordo que lá nos anos 90 eu utilizei muito acessórios em miçanga. Está voltando com tudo agora e a gente recebe aqui no estúdio a produtora de moda, Cristiane Gouveia. Bom dia pra vocês, Cristiane, tudo bom? Cris Gouveia, né? Cris, me diz uma coisa. Primeiro, vamos entender um pouco a história da miçanga, né? Como foi que surgiu? Na verdade, a miçanga, historicamente, ela surgiu lá na Mesopotâmia, muitos anos atrás. Os registros dizem, né? Depois os romanos foram divulgando, disseminando. Aqui no Brasil chegou no século XVI, com os franceses, eles usavam muito como moeda de troca com os índios. E aí a coisa foi tomando forma, foi aderindo a outras culturas, tanto é que os índios têm aquelas feitas de madeira. Mas a miçanga mesmo, o nome, ele é dado justamente porque é chamada de continhas de vidro, que aí vem o nome miçanga. Pois é, e olha só, a gente, na época, era o que eu estava dizendo, exatamente lá para os anos 90, eu utilizei muito. Eram miçangas de todas as formas, em brinco, em colares, pulseiras, enfim. E aí deu um tempo e eles começaram, na realidade, a gente viu a continuidade desse trabalho, mas mais com cristais e acessórios um pouco mais finos. E agora a miçanga volta com tudo, assim, ganhando muito espaço com cores também, não é isso? É, como você disse, a miçanga, ela nunca saiu, né? Ela sempre esteve aqui. Só que tem tendência, vai tendência, a moda é uma coisa cíclica. A gente vem observando que a moda voltou com referências dos anos 80, depois de 90, agora já está no início dos anos 2000. Tem uma coisa também meio do escapismo, de esquecer dessas coisas ruins que vêm acontecendo com o mundo, pandemia. Então a moda, ela vai traduzindo isso. As pessoas vão revitalizando coisas que faziam elas felizes. E aí as miçangas, elas vêm para trazer essa coisa mais alegre. Tem uma tendência chamada Kid Corp, que é se vestir como criança, a referência da criança. Então acho que isso vem fazendo ressurgir essas miçangas e essa coisa do colorido mais alegre. Pois é, porque a gente percebe que as peças, de fato, que estão de novo entrando em moda com tudo, são exatamente peças mais infantis. Assim que eu comecei a ver ressurgir essa coisa da miçanga, eu pensei logo nas minhas filhas. Vou comprar para elas, mas depois eu fui vendo que os adultos também estavam usando e fica bem bacana também, né? Não tem idade, dá para comprar qualquer look, dá para usar de várias formas. A gente mora na cidade praiana, então a miçanga é super fácil de usar, dá para ir à praia, dá para ir a qualquer lugar. Dá um refresh no visual, é uma coisa simples, você coloca um acessório, já dá uma vida. Resistente também, né? Exatamente. Porque eu devo confessar que eu tenho peça em miçanga de quando eu tinha meus 12, 10 anos de idade, eu ainda tenho guardado lá em casa. E aí você trouxe aqui algumas opções para a gente que mostram exatamente o quanto que é versátil, que dá para compor qualquer tipo de peça. Exatamente. A miçanga, ela não voltou só em colares e pulseiras, né? Ela veio para a bolsa, agora a gente usando máscara, ela virou cordinha para pendurar máscara, ela virou presilha, então ela está em todos os acessórios possíveis. E aí, vamos lá, né? Trouxe algumas coisas. Acho que a bolsinha é uma das coisas que vieram forte agora, o pessoal está procurando muito, que é a bolsa toda feita em miçanga. Pode ser com alça também, miçanguinha. Essa aí você já combinou a miçanga com correntes, né? Exatamente. Isso que também corrente é uma coisa que nunca sai de moda, né? Nunca. Sempre está em alta. E aí a gente tem também, eu achei muito bacana, gente, olha. Olha só, que fofo. Isso aqui, sabe o que me lembrou? O Maceió Fest. É. Viu só como eu estou retro hoje. Quando eu fiz, que divulguei, muita gente ficou falando, ah, se tivesse sido carnaval esse ano, todo mundo ia querer ir a comprar, porque fica bem divertido. Pois é, a bolsinha também com miçangas, aí já é um trabalho, já com cordas, né? Já com cordas e as miçangas também. E ficou um trabalho bem, bem bacana, bem colorido também. Como foi que você começou a fazer, Cris? Na verdade, foi mais no isolamento, né? Todo mundo estava buscando uma forma de criar, de se reinventar. E aí, com essa tendência, muitos amigos pedindo, eu sabia que eu fazia, Cris, faz, faz, faz. E aí, eu disse, tá certo, vou fazer, vou começar e estão indo. A lojinha está fluindo. Porque você, inclusive, já trabalha com arte há muito tempo, né? Com esse trabalho artesanal já há muito tempo, né? Isso, eu sou produtora de moda, eu tinha uma loja de roupa infantil, e aí a coisa foi se traduzindo. Hoje estou gol, vi, amanhã pode ser outra coisa. E a gente vai... E aí a gente vem agora, as miçangas, nos brincos. E aí você trouxe a proposta, dessa vez, de uma argola, é isso? Toda trabalhadinha em miçangas. Ela pode ser argola, né? Também tem muita gente fazendo, por exemplo, aqui, essa presilhinha, muita gente faz também os desenhinhos com o brinco. Ela está de todas as formas. Sabe o que é que eu me recordo? Eu me recordo uma copa, e saiu muito aqueles brinquinhos de bandeira, lembra? Acho que eu encargo também. Bastante. Aqueles brinquinhos de bandeira que faziam a bandeira do Brasil exatamente assim, em miçanga. E eu achei muito bacana essa volta dessa moda, porque, como você bem disse, eu não tinha pensado nisso, mas ela veio exatamente para resgatar aquela época em que a gente não falava de um coronavírus, e traz um saudosismo tão grande para a gente. E aí, você trouxe também, tem pulseiras, mais uma vez aqui também, combinada com corrente. Ficou linda essa combinação aqui. Mostra aqui para o Josiel pegar para você. E aí, mostra exatamente essas pulseiras, combinadas com corrente também, né? Corrente dourada, aí já fica uma coisa mais chique de se utilizar. Veio também, já aqui, já vi que é o conjuntinho, né? É, é o conjunto. Aqui eu já coloquei um Búzios, né? Que já tem essa referência para a Ana, aqui para o Maceió, muita gente gosta. Com certeza. E aí, os mix de pulseiras, né? Que é o mais fácil de usar, acho que é o que todo mundo mais está pedindo, porque não tem erro, você colocou, está ali prontinho. E uma das coisas muito assim, dos anos 2010 para cá, são frases de ordem. Aquelas camisas com coisas escritas. E aí, isso veio para os acessórios. Bacana. Tem muito acessório com frases, eu estou aqui com o nome da lojinha, Gouve. Tem outros, eu trouxe hoje com o Me Fome. Fiz de semana, sol. São siglas da internet, né? FDS, TBT, tudo isso vem também nos acessórios e vem também com miçanga, porque isso não deixa de ser uma miçanga, que hoje ganhou outra forma, né? Exatamente. E aí, você já faz uma combinação também com as cordinhas. Eu percebo que também está vindo com tudo, né? Você trouxe, aí mesmo no seu braço, inclusive, não só as miçangas, mas esse trabalho de trançadinho também com as cordinhas e a miçanga pendurada. Olha só. O macrame, ele é bem aliado, assim, as miçangas. Sempre rola esse mix com as pulseirinhas em macrame, em miçanga. E aí, vai jogando, vai brincando e vai trazendo essa coisa leve, essa coisa da infância e da diversão para os acessórios. Combina com tudo, então. Ah, tem uma peça aí, gente, que eu achei bastante bacana aqui. Vou colocar o meu tablet aqui do lado, para a gente poder pegar. Pois é, eu achei... Olha só. Sabe o que é isso? Não é um colar, mas pode ser também, né? Pode ser. A gente pode colar. Na realidade, isso é um colar de barriga. É um cordão para cintura, é um cinto. Um cordão para cintura, que aí você utiliza como... de biquíni, né? E fica lindo, gente. A gente, inclusive, tem imagens aí da sua lojinha, né? Tem imagens aí do Instagram dela que mostram exatamente essa peça sendo utilizada por uma pessoa, para vocês verem como fica bacana. Olha só. A gente viu aqui as peças, aqui nesse mostruáriozinho, mas é diferente quando a gente mostra exatamente a peça no corpo, né? E a gente tem aí essa imagem, a imagem desse acessório na barriga, utilizando com biquíni, exatamente esse... É verão o ano todo aqui, não tem para onde correr. Então, fica bacana para você utilizar também e mostrar, né? Vai, bota, mostra mesmo, tem que ser colorido. Tem mais imagens aí? Vai botando mais imagens aí das composições das miçangas. O quanto que fica colorido, o quanto que traz exatamente toda essa leveza. Olha aí, aquela foto mais... Mais focada. Mais focada no acessório. E uma coisa também, sobre os nomes que eu falei, né? Está todo mundo amando o colazinho com nome. As miçanguinhas escrevendo nome, seja corrente, seja com continhas. E aí está todo mundo personalizando e usando o seu nome, fazendo um porlane para botar no pescoço. Vai precisar de muitas letras, né? Mas tudo bem. A gente reduz para a Ana, Nilce. Eu vou querer desse jeito. É melhor, é melhor. Gente, olha, parabéns, Cris, pelo teu trabalho. Está lindo. Fica aqui também para vocês. Olha só, essa aqui para prender a máscara, né? A gente colocou aqui. Vamos soltar para o pessoal ter noção de como é que funciona. Usa assim, ó. Para não perder máscara, tirou a máscara. Para não perder, está aqui penduradinho com o acessório aqui em miçanga também. Depois coloque e ainda fica fashion. Ainda fica fashion, pois é. Adorei. Muito obrigada. Obrigada a você. E a gente vai então se despedindo de vocês na manhã de hoje, mas amanhã a gente volta. Nove e meia aqui no teu canal 525 da NETClara, com um programa bem assim, tá bom? Beijo grande e até lá. Tchau. 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 Tchau.